Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado, tem o Caio Ribeiro. São duas equipes extremamente ofensivas que tem muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto de muitas chances de gol e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. E agora nós vamos para o hino da República Francesa, capital é Paris, 68 bilhões de habitantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. O torcedor reage, já tomou metade da cerveja, está tudo certo. O torcedor reage, já tomou metade da cerveja. 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 Com o torcedor reage, já tomou metade da cerveja. O torcedor reage, já tomou metade da cerveja. O torcedor reage, já tomou metade da cerveja. Eu vou passar. A sua característica, com a sua escola, entrega mais à frente, cruzamento, já domina, chega rasgando e tirando dali. E toque para ficar com a bola. Veja ele aí. Protege, domina. Arrancou a expectativa da torcida em pé. Protegeu. Não tem para quem tocar. Arrancou a defesa. Arrancou a defesa. Arrancou a defesa. Arrancou a defesa. mas eu passei na ponta esquerda queria falta jogo que segue mais uma bola longa, levantou o passe mais a frente mais uma bola longa está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos futebol na Globo aqui a eleição 1x0 tudo pronto autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você a sua característica, a sua escola, tira dali e recebeu em profundidade o sabor do brincadeira do montuzinho da Globo veja ele aí, tentou o passe mais a frente, falta sobre ele protege, domina está marcada a falta irritado com a marcação da falta toque de cabeça fica sozinho ninguém das almas, pelo menos tentou se ela vai um pouco mais para o lado, pelo menos um pouco mais de sorte e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo conseguiu trabalhar bem a sua característica com a sua escola coto mato 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 jesus nada cruzou Parker sobre ele é e aí é só na perna o bote também aplicado para o irritado com a marcação da falta o Ele tava sem marcação Então ele teve tempo até pra fazer Direcionar o cabeceio Acabou não pegando bem na bola Rabiou Essa imagem é legal pra ver como eles estão recuados Todos os jogadores Atrás da linha da bola no campo de defesa Tem bolinha pintando na gola Os gols vão acontecendo E só lateral mesmo, é isso da cima? Na bola, arremesso lateral O assistente quando ele não tremula a bandeira Ele tá dando lateral, né? Vamos junto e acertar A substituição entrando Tá marcada a falta E vai ter cartão amarelo Vamos ver se vai ficar na conversa Ou se vai ter negócio de cartão Pressão pra cima do ar Vai ter que administrar bem Entender, fazer a diferença correta Vai pra cobrança Autorizado Domina, tenta jogar de individual De uma rifada de bola E eu acho bacana Quando o treinador faz uma alteração Que mexe no estilo da equipe jogar Você tá apostando na individualidade do atleta Sem mudar o jeitão do time Aí tá jogando Recuperação Se apresenta, ele toca Boa bola Protete, domina Nátio Ergueu a cabeça Procurou a opção Aí sai jogando Tá passando e pedindo Tá na expectativa Da tal da placa de acréscimo Na sua característica Com a sua escola Trabalha do lado esquerdo Protege, domina Tentou o passe Ou a bola tocada O juiz O juiz O juiz O juiz O juiz O juiz Valeu Roger Flores Outras informações No globoesporte.com Você fica agora com o profissão repórter Comando de Caco Barcelos Futebol na Globo Aqui é emoção E o juiz No globoes делать No globoesอะไร E o juiz E o juiz